Pela primeira vez, Toronto recebeu o Festival de Folclore Português Feiras Novas, que aconteceu no fim de semana de 22 a 24 de setembro, no Brockton Stadium. O evento teve a marca do Camões Entertainment Group, sob a alçada de Manuel da Costa e José Eustáquio. Estas feiras são novas, mas só mesmo em Toronto, porque a tradição já remonta a 1826, em Ponte de Lima, onde o povo as realizava todas as segundas-feiras. Em Toronto, começámos a tradição no dia 22 de setembro, na Casa do Alentejo, onde mais de 200 convidados apreciaram as famosas desgarradas por Pidariosa E ao fim de tantos quilómetros, eu sinto-me na minha terra. Jorge Salgueiro Para os homens trago um abraço, para as mulheres trago um beijinho. Jorge Martins Tenho de vos saudar, malta da Casa do Alentejo, essas em primeiro lugar. E Cristiana Sarr Viva o povo português E a toda a imigração Conseguem ser mais portugueses Do que aqueles que lá estão Acompanhados pela concertina de Luís Filipe Pinheiro No sábado, 23 de setembro, a festa continuou no Brockton Stadium com o grupo de concertinas de Newark O rancho folclórico da Associação Migrante de Barcelos E sempre temos de ser E sempre vemos de ser Pois temos muito orgulho Que a Guimarães pertencer O jovem Paulinho do Minho O rancho folclórico da Casa dos Arcos de Valdevez de Newark E o rancho folclórico barcoense de Newark A tarde do folclórico finalizou com as melodias alegres dos sons do Minho Com Jorge Salgueiro e Pide Ariosa de Concertinas ao Peito As quais se juntaram Luís Filipe Pinheiro Paulo Martins na percussão Paulo Freitas na bateria Ricardo Fernandes na guitarra E Jaime no Baixo Domingo, 24 de setembro, foi o último dia Mas não menos festivo Sob um céu bem azul e temperaturas que fizeram lembrar o verão português O público assistiu às exibições do rancho folclórico do Clube Português de Kitchener Do rancho folclórico Arsenal do Minho O rancho folclórico do Clube Português de VON E o rancho folclórico da Associação Cultural do Minho Pelo palco passaram ainda Daniel Rocha, Vitor Barros, Filipe Leitugas, Paulinho do Minho João Lopes, Ryan Esteves, André Deveza, Otávio Barros e Steven Pereira Com as suas concertinas A meia da tarde o concurso Got The Up da Camões Rádio foi protagonista No palco fez-se o sorteio do voucher no valor de 2.500 dólares em viagem E fez a sorte que John Martins fosse o grande vencedor Está cá, John Martins É quando puxam o chicote Há um padre e o sacerdote As feiras novas fecharam com chave de ouro Em palco, Pida Ariosa Jorge Martins, Jorge Salgueiro, Cristiana Sá e Luís Filipe Pinheiro Arrasaram com os improvisos As famosas cantigas à desgarrada fizeram as delícias dos amantes desta tradição à moda do minho Aliás, onde nasceram as feiras novas Estamos no encerramento de feiras novas Um acontecimento que acontece pela primeira vez aqui na cidade de Toronto Feiras novas que teve o seu início à volta de 150 anos em Ponte Lima Alguém se lembrou de trazê-las aqui para Toronto E esse alguém está aqui comigo Que dá pelo nome de John Stag Um senhor que é subejamente conhecido na nossa comunidade Não só como comendador, mas também como presidente da ACAP Que tem feito coisas excelentes aqui na nossa comunidade É ele que, com o Manuel da Costa Se lembraram de trazer feiras novas aqui para Toronto João Stag, bem-vindo, muito obrigado Como é que se sente no dia do encerramento, hoje 24 de setembro Das feiras novas em Toronto Um acontecimento fenomenal Que acontece pela primeira vez aqui em Toronto Para ser honesto, estou muito satisfeito Pelo facto que nós conseguimos organizar este evento E conseguimos atrair e trazer aqui a Toronto O Sonjo do Minho, a Cristiana Sá e o Jorge Martins Que são os embaixadores das feiras novas em Portugal E nessa parte eu acho que foi uma vitória imensa do Camões Rádio, TV e do Camões Entertainment A visão, a determinação do Manuel da Costa E eu desse lado com ele na parte do Camões Entertainment Agradeço o facto que deu-me a vontade para eu organizar eventos deste tipo Para que a cultura portuguesa tenha raízes sólidas E por isso é que eu acho que nós devíamos continuar com estas festas E garanto que isso é o que vai acontecer Portanto, resumindo e concluído Valeu a pena iniciar este evento de Feiras Novas em Toronto Mesmo se for só para esta entrevista E ter a oportunidade em comunicar a todos os portugueses desta província E do mundo à volta do Camões TV O trabalho teve mérito João, muito obrigado, força Obrigado Para continuar, muito obrigado Aqui no Broken Stadium, precisamente no dia 24 de setembro Onde estamos a encerrar este grande evento Um evento fenomenal Chamado Feiras Novas Que em Portugal, mais precisamente em Ponte Lima Teve o seu início há mais de 150 anos Para a Camões TV Com Luciano Paparella Jr. na imagem E Avelino Terceira ao microfone Cada vez dê-me um copinho Mas se a causa de arroco Não é da culpa do vinho Foi para o convento rico Enganou-se no caminho Como você que está no caminho Mas não é da culpa do vinho Como você que está no caminho Uma mulher Para ogreDo Para o convento rico Que está no íb Carlo Que está no . Om是 Está no fino